o salve salve rapaziada Bismarck na área beleza como vocês viram no título aí hoje eu vou ensinar para vocês como baixar instalar e configurar o novo Instagram modificado APK do Aero Insta beleza primeiramente você vai ter que excluir o seu Instagram original beleza exclui o Instagram original para não dar nenhum problema você excluiu o Instagram original você vai você vai acessar o link que tá na descrição que ele vai te mandar direto aqui para essa página do Aero Insta do Mediafire beleza você vai clicar aqui na página que azul de download ele vai mandar para você essa mensagem aqui fazer download sim você faz o seu download aí é rápido dependendo sua internet vai ser rapidinho beleza assim que finalizar o download você vai instalar não tem erro você você clicou em cima aqui ó ele já vai instalar o APK lembrando exclua o Instagram original da pré-história porque senão o GB Instagram não vai funcionar fechou vou configurar aqui vou fazer a instalação aqui e já volto com vocês prontinho prontinho rapaziada depois que você fizer a instalação colocar o seu arroba EA sua senha vai aparecer essa mensagem aqui do Aero Insta você clica aqui em vamos lá e prontinho você já está com o seu Instagram modificado instalado Beleza agora que vou mostrar para vocês algumas configurações que esse Instagram tem que é muito top que eu mais uso primeiramente é a função de download tá vendo essa setinha aqui embaixo aqui do lado do botão de salvar você clica nela e ela já vai fazer o download automaticamente beleza já vai para sua galeria pode ser fotos ou vídeos e também tem como fazer isso nos Stories Beleza você quer salvar uma foto ou como vídeo do Stories você aperta aqui em três pauzinhos e aperta aqui em download você viu o status de algum amigo seu aí você achou filé o vídeo você baixa direto para galeria fechou outra função top você vai vir aqui no seu perfil e olha como vocês podem ver tudo original igualzinho da Play Store já aproveita e segue nós aí o arroba tá aí ó bismarck onde ela está aí fechou você vai clicar aqui nos três pauzinhos vai vir aqui em configurações do Aero Insta e aqui dentro tem algumas configurações que você pode deixar o seu Instagram mais top o que eu mais gosto de usar é aqui na função Stories Beleza você consegue configurar para deixar os seus Stories com a configuração mais top exemplo você gravou um vídeo e você vai postar esse vídeo no seu Stories do Instagram ele vai postar na qualidade original não vai ficar travando igual o Instagram da Play Store tem vez que faz Beleza você configura essas três funções aqui e vai ficar top seus status também tem aqui privacidade para quem gosta tem como você ocultar mensagens do Direct você visualiza a pessoa não ver que você viu o digitando também e também tem como esconder as visualizações dos Stories Beleza você vai ver os estados das pessoas e não vai mostrar para ela que você viu eu não gosto de deixar nenhum ativado agora deixar normal mas se você gostar é só ativar fechou tem outras coisas aqui que é só você dar uma pesquisada dá uma mexida aí que você vai ver vai configurar o seu Instagram vai ficar top beleza outra coisa também rapaziada tô falando rapidão para o vídeo não ficar muito longo outra coisa boa também que tem aqui é a função de ver se a pessoa te segue ou não por exemplo aqui ó esse perfil aqui eu sei que me segue pode ver que tá aparecendo aqui em cima seguindo você é o perfil do fotógrafo que eu conheço ele através das redes sociais mas se a pessoa não tiver te seguindo vai aparecer que não segue vamos ver se aqui massa ó também tá seguindo beleza se a pessoa não te segue e você não quer continuar seguindo a pessoa você clica aqui e deixa de seguir olha aqui por exemplo não te segue fechou aí você tem um perfil grande um perfil já verificado mas se fosse uma pessoa que você conhece não te segue você pega e deixa de seguir eu faço isso direto com as pessoas que começa a te seguir depois deixa de seguir eu acho ele não é uma palhaçada mas aí vai de cada um beleza espero que você tenha gostado do vídeo vão vídeos vão rápido ensinando a baixar e para configurar o link tá na descrição link direto sem computador fechou segue nós no Instagram deixa seu like se inscreve no canal tamo junto e é nós valeu valeu fui